Você talvez já tenha escutado falar da AIB e da ANL, mas não sabe tudo que eu vou te falar nesse vídeo hoje, então fica comigo até o final, porque eu te garanto que vai valer muito a pena. Mas você já sabe, antes de mais nada a produção, roda a vinheta a produção. Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Riciopo com mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube pra vocês. E hoje, falando sobre esse assunto top demais ali em Aravargas, formação de dois grupos políticos, a AIB e a ANL. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber sempre quando estiver chegando vídeo novo, quando estiver entrando vídeo novo pra você, pra você ficar atualizado. E também curte esse vídeo, curte aqui, dá esse joinha aqui pra gente, porque não te custa nada. É um vídeo totalmente gratuito e que está te ajudando aí na melhoria dos seus estudos. Beleza minha galera, show de bola? Ó, se você quiser tirar print desse quadro aqui que eu montei pra vocês, eu vou abaixar aqui rapidinho, 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 mas tu já sabe né? A produção já vai chamando o Groovisão, o Groovisão. Galera, falando sobre a AIB e a ANL, qual o contexto que as duas são formadas? Mas é ali no contexto da Era Vargas. A gente tem três fases da Era Vargas, que é o Governo Provisório, o Governo Constitucional e o Estado Novo. Então, ali, já pro final do Governo Provisório, em 32, a gente tem o surgimento da AIB, que é a Ação Integralista Brasileira. Os integralistas, como são chamados, eles vão ficar muito conhecidos, ganhando diversos adeptos do Brasil, inclusive contando com uma certa simpatia de Vargas. Apesar disso, muita gente achava que, com o Estado Novo sendo implementado, existiria ali uma possibilidade dos integralistas continuarem existindo, né? O que não veio a acontecer. Eles até continuam existindo, eles não são extintos, mas eles ficam numa situação muito à margem da política brasileira. Não são envolvidos na política brasileira, o que gera uma insatisfação. Inclusive, um tema para um outro vídeo, que é a Intentona Integralista, em 1938. O Plínio Salgado, que era o líder da AIB, ele tinha o objetivo de ser ministro da Educação do Vargas, ali no Estado Novo. Acabou não sendo, e a AIB acabou não sendo envolvida na construção desse novo governo, que está sendo estabelecido a partir de 37. Mas o Plínio Salgado era um cara que já tinha sido político, já tinha tido uma trajetória política no Brasil. E era um cara que vai viajar ali para a Itália e vai se encantar com o fascismo italiano. Então, ele vai ser influenciado diretamente pelos ideais, pelas concepções do fascismo italiano e também do salazarismo, né? Em Portugal. Vale ressaltar isso. O Plínio Salgado, ele vai escrever algumas obras, né? Ele criticava ali as ideias do modernismo, ele vai criticar a Semana de Arte Modernas. Ele escreve algumas obras e dentro dessas obras, ele defende ali três pilares, três princípios básicos. Deus, pátria e família. Então, esses são três princípios básicos defendidos pelo Plínio Salgado quando ele defende a ideia de integralismo. Então, há necessidade de Deus, de pátria e de família. E quais são as características dessa AIB, desse integralismo? AIB, os integralistas, eles são diretamente influenciados pelo fascismo italiano. Eles não só são influenciados pelo fascismo italiano, como eles são financiados, né? Os integralistas recebiam apoio financeiro do partido fascista italiano de Mussolini. A Itália enviava verbas ali para a sustentação desse partido, desse grupo político que se estabelecia no Brasil. Esses caras defendem um nacionalismo ali acima de qualquer coisa. E aí, se você não tem ideia do que é a concepção de nacionalismo, o nacionalismo, ele é um aprofundamento do patriotismo, né? É um patriotismo mais radical, mais exacerbado. O que é o patriotismo? É o amor pela sua pátria. Todo mundo sabe disso. O que é o nacionalismo? É quando há um amor demasiado, um amor exagerado, a ponto de você prejudicar outros indeterminados da sua pátria e da sua nação. Então, isso é o nacionalismo. É aquele amor exagerado. É o amor pelos seus e o ódio dos outros. Então, ele defendia essa ideia de nacionalismo do Brasil ali, estando como nação principal. Defendia uma ideia de culto ao líder. Os integralistas defendiam a ideia de culto ao líder. Assim como qualquer movimento de caráter totalitário, eles vão se assemelhar nesse sentido, defendendo a necessidade de uma liderança ser cultuada, ser exaltada. Então, defendem o culto ao líder. E óbvio, 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 como eles são influenciados pelo fascismo, eu nem preciso te explicar que eles são anticomunistas, né? Eles estão totalmente voltados contra o comunismo. E esse é um dos fatores, inclusive, que esses caras, eles não vão ser perseguidos pelo Vargas ali no governo constitucional. Pelo fato deles se posicionarem contra o comunismo. E como o Vargas, naquele contexto, também repudia o comunismo ali no governo constitucional, ele vai dar ali mais abertura para os integralistas. Inclusive, o Olimpio Mourão Filho, que é o responsável por escrever, quase que não sai escrever aí, escrever o plano Cohen, ele era o integralista. Então, o integralismo, ele tinha muita força e tinha muito envolvimento com a política ali no governo constitucional. Só você pensar no Olimpio Mourão Filho. Esses caras defendiam a necessidade de um governo centralizado e autoritário para estabelecer a ordem, né? Para estabelecer a estruturação do governo brasileiro. E era um grupo bem atípico. Por quê? Se a gente parava a pensar no fascismo, no salazarismo, enfim, nesses movimentos totalitários ali de extrema direita na Europa, nós não temos a aceitação de grupos, de minorias étnicas. Por exemplo, de indígenas, eles não aceitavam isso, né? Existia aquele sentimento de eugenia muito forte nesses movimentos da Europa. Por mais que essa eugenia estivesse ali ligada também aos integralistas, o Plínio Salgado, especificamente, ele defendia a miscigenação do integralismo. Ele achava que o integralismo tinha que ser um partido, um grupo miscigenado. Tinha que ter ali negros, tinha que ter mexidos, tinha que ter tudo, tudo, tinha que ter tudo. Porque ele achava que essa miscigenação é o que dava força ao governo, é o que dava força ao partido integralista. Essa miscigenação, esse mosaico étnico, é o que fortalecia a identidade nacional brasileira. Então, ele se contrapõe um pouco com relação ao fascismo, nesse sentido. Esses caras, eles usavam uma blusa verde, né? Você pode ver aí na foto, tanto é que eles são chamados de camisas verdes. Esses camisas verdes, eles utilizavam um símbolo no braço, que era um símbolo do Sigma, que é um símbolo de somatório, né? Tipo, um somando ao outro. E esses caras chegam a ter mais de 600 mil integrantes do seu auge ali em 1936. Esses caras, os integralistas, inclusive, vão entrar em conflito com o partido de oposição. A gente tem ali na Sé, em 1934, um conflito com a ANL. Nós temos alguns mortos, muitos feridos. E eles defendiam também o unipartidarismo. Pra eles, só poderia existir um único partido. O princípio básico ali dos governos fascistas era a existência de um único partido. No caso, esse único partido seria A e B. Utilizavam ali uma saudação em tupi, que significava ali ANAUE, que significava você é, you are, você é meu, my brother, meu irmão. Então, eles se saudavam esticando o braço, com aquela saudação clássica que você conhece, né? Dos governos fascistas, nazistas e por aí vai. Que ele dizia, ANAUE, você é meu irmão. Os caras faziam ali diversas manifestações pelas cidades do Brasil, pelas principais capitais, né? E isso atraía muita gente, porque os caras andavam enfileirados, todo mundo certinho, camisa verde. Isso chamava muita atenção à época, então esses caras vão crescer muito, vão se envolver na política e, como eu falei, vão até ter uma certa simpatia por parte do Getúlio Vargas. Em contraposição A e B e a liderança do Príncipe Salgado, a gente tem a formação dos aliancistas, né? A Aliança Nacional Libertadora, ANL. E o nome já está te falando, Aliança Nacional Libertadora, é uma aliança de grupos que provavelmente divergiam entre si em alguns aspectos, mas que tem o objetivo de libertar a nação. Libertar a nação de quê? Da influência do fascismo. Então, esse grupo aqui, ele é um grupo antifascista. A ANL é um grupo que se caracteriza por um grupo antifascista. Muito cuidado, por quê? Todo mundo fala assim, ah, então eles são comunistas, radicais e tal. Não. Dentro da ANL, nós temos diversos grupos. Nós temos os comunistas, mais radicais, mas nós temos grupos mais moderados. Então, esses caras se juntam, mesmo com as suas pequenas diferenças, defendendo ali um governo antifascista. Então, a gente tem a aglutinação de diversos partidos, a gente tem grupos mais radicais, como eu falei, com o próprio PCB, que participa aqui, e nós temos uma liderança simbólica do Luiz Carlos Prestes. Lembra do Luiz Carlos Prestes, da Colônia Prestes, lá do Movimento Tenentista? Ele mesmo. Esse cara, ele participa como liderança simbólica. Ele não era um cara, o líder de fato, mas ele era um líder simbólico da ANL. Ele era mais liderança do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, do que de fato da ANL. E o que esses caras defendiam? O princípio básico era ser antifascista. Então, esse era o princípio básico da ANL. Esses caras defendiam a necessidade de redistribuição de terras agrícolas. Eles defendiam a reforma agrária. Por quê? Porque existiam muitas terras que estavam sendo improdutivas, não estavam sendo utilizadas. Então, eles defendem a necessidade de reforma agrária, que você ainda vai ver que na história do Brasil vai ser muito debatida em diversos contextos. Eles defendem a nacionalização das empresas estrangeiras, ou seja, que o Brasil assumisse o controle dessas empresas estrangeiras, defendendo suspensão do pagamento da dívida externa. O Brasil não poderia se render ali ao sistema capitalista, às imposições do mercado internacional. Então, era necessário suspender o pagamento da dívida externa. E outra, por conta dessas medidas e desse posicionamento ali, que é considerado por muitos radical, o Vargas vai transformar a ANL em um grupo ilegal. Em 1935, a ANL vai ser considerada como ilegal, ela não vai ser aceita de forma legítima, enquanto a IB continua existindo, a ANL deixa de existir. Então, isso, para muita gente, incomoda muita gente. E aí, dentro da ANL, os grupos mais radicais vão promover, em 1935, a chamada intentona comunista. Mas eu não preciso falar que a ANL e a IB, durante toda essa fase, vão rivalizar de forma política, de forma física, de forma cultural, de todas as formas possíveis, um contra o outro vão combater. Tendo em vista que, nesse contexto aqui, nesse contexto, a IB era mais abraçada pelo Vargas. Isso não quer dizer, gente, porque muita gente tem esse erro, esse equívoco de que o Vargas necessariamente era fascista ou nazista. Não era isso. Mas ele tem uma aproximação, sim, maior com a IB nesse contexto. Gostou esse vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando os vídeos novos vão estar entrando para você e curte também, porque não te custa absolutamente nada. Ajuda o SOS História a crescer cada vez mais. Tamo junto, rumo à sua aprovação, produção. Lá, lá, lá. Desde você, não tente entender, ainda te amo.